Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é como essa pessoa ficou depois do nosso último contato. Como essa pessoa ficou, gente, depois do último contato de vocês? Vamos descobrir? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos descobrir como ela ficou depois do último contato de vocês. O canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja, pessoal. Minha Corujinha é maravilhosa. Eu amo Coruja, pessoal. Coruja é sensacional. Como essa pessoa ficou depois do seu último contato com ela? Vamos descobrir aqui, pessoal. Traga a energia dessa pessoa para cá, por favor. Como essa pessoa ficou. Depois do seu último contato com ela. Pessoal, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Exatamente isso que eu estou te falando. Sem necessidade de marcar uma consulta. Faltou duas cartas ali. Sem necessidade de marcar consulta. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que está se inscrevendo no canal. Sem palavras, vocês são maravilhosos. Vocês são perfeitos, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que fala bem da minha voz, né? Ai, ai. Tem que ir, pessoal. Vocês são sensacionais mesmo. Muito obrigado por estar sempre aqui, tá bom? E agora é a hora dos alôs, né, pessoal? Quero mandar um abraço para o pessoal lá de Salvador, Pessoal de Fortaleza, é, pessoal de Fortaleza também está em peso aqui. Pessoal de Cuiabá, Cuiabá, não conheço Cuiabá, pessoal. Muito obrigado. Pessoal de São Paulo está aqui todos os dias, né? Os paulistas me adoram, graças a Deus. Bom, vamos descobrir como essa pessoa está depois do seu último contato com ela, pessoal. Como ela ficou? Será? Você sabe como ela estava? Como ela ficou? E o recadinho do universo referente a essa pessoa. Como essa pessoa ficou depois do seu último contato com ela? Traga a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Como esse ser humano ficou depois que falou com você? Será que você mexeu com ele? Será que você mexeu com ela? Será? Vamos ver aqui, pessoal. Isso aqui a gente descobre agora, né? Bom, pessoal, vocês já sabem. Opção 1 e 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa. É alguém novo ou é uma amizade antiga? Opção 1, a vela da cor azul. Opção 2, a vela da cor amarela. Opção 3, a velinha da cor vermelha. Opção 4, a velinha da cor preta. Você só tem que fazer a sua escolha, tá? Se você não conseguiu, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para você que escolheu a opção 1, a vela da cor azul, pessoal, como essa pessoa ficou depois do seu último encontro com ela? Então, mentaliza essa pessoa, traga energia desse ser humano para cá. Depois que você teve encontro com ela, conversou com ela, como ela ficou? Meu amigo, minha amiga da vela da cor azul, você que já tem um relacionamento com essa pessoa, como essa pessoa ficou depois que vocês tiveram um contato? Bom, essa pessoa, ela ficou com muitos ciúmes de você, tá? Essa pessoa sentiu um arrependimento danado de ter te abandonado. Ela sentiu o amor por você. O coraçãozinho dela realmente deu aquela aceleradinha, sabe aquela coisa gostosa? Por quê? Porque ela queria uma harmonia naquela hora, naquele momento. Naquele momento passou várias coisas na cabeça dela. Ela lembrou dos momentos juntos que vocês tiveram. Energia de saudade total. Essa pessoa ficou muito feliz, tá? Ela sentiu uma energia, ela gostaria naquele mesmo momento de renovar as coisas. Eu não sei o que vocês fizeram, mas aqui a energia que deu nela foi energia de saudade. Ela lembrou de muitas coisas, tá? E ela sentiu naquele momento o sentimento por você. E depois entrou em desgaste, né? Porque ela lembrou. Muitos aqui estão separados e ela ficou sem entender por que vocês estão separados. Porque naquele momento ela sentiu tantas coisas que... Ela pode até não ter te falado, mas que ela balançou, ela balançou, entendeu? Ela que eu falo é a pessoa. E o sentimento dela naquela hora era de renovar as coisas, tá? Renovar a aliança, de trazer mais estabilidade pra essa relação ali. De sentar com você com clareza pra poder acertar as coisas, porque existe amor. Não sei. Pra algumas pessoas aqui vocês fizeram as pazes, tá? Vocês conversaram e se acertaram. Pra outras pessoas ainda tem essa separação. Só que eu posso falar aqui que não vai durar muito não, porque essa pessoa está muito ligada a você. E depois que te viu, então, o coração acelerou, você realmente conseguiu mexer com ela novamente. E isso deixou essa pessoa morrendo de ciúme, porque ou você chegou mais bonito ou mais bonita. Quer dizer, essa pessoa lembrou das coisas do passado de referente a vocês aí e você mexeu com ela. Qual o recado do universo pra você, consulente? Olha, deixe os seus amigos ajudarem. Peça e aceite o apoio de outras pessoas. Ou seja, olha, eu vejo aqui que total possibilidade desse relacionamento retornar aí pra sua vida aí. Se você contar com a ajuda de terceiras pessoas. Amigos em comum, tá pessoal? A energia aqui tá muito boa. Depois do último encontro de vocês aí, depois que vocês se viram aí, você mexeu com essa pessoa. Ela pode não ter demonstrado, porque é uma pessoa orgulhosa, mas não sai da mente dela, tá? Essa última vez que vocês falaram ou se viram. Se por aventura você achar que não combina com a sua energia, até porque são muitas energias, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Vamos pra opção da vela da cor amarela. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, como essa pessoa ficou depois da sua última conversa com ela, depois que ela te viu, como ela ficou, gente? Vamos ver como essa pessoa ficou. Mentaliza aí. Canal Enigma do Oriente, hein? Então, pessoal, depois que vocês se viram, essa pessoa ficou te desejando muito, lembrou da briga, lembrou dos obstáculos, tá? Lembrou de como vocês eram felizes e lembrou do corte, tá? Lembrou de tudo que aconteceu que destruiu essa união de vocês. essa pessoa vigia você. Essa pessoa, ela... Você mexeu com essa pessoa, tá? Você abalou ela. Hoje, o desejo dela é trazer uma mudança pra essa situação, tá? Porque essa pessoa, ela quer se comunicar com você mais vezes. Ela vai fazer de tudo pra poder te ver de novo, tá? Você mexeu com ela. Ela gostou da conversa. E depois que você saiu de perto dela, depois dessa conversa, depois que vocês se viram, ela voltou a ficar triste. Então, o que é que acontece aqui? Eu posso entender que essa pessoa está triste com esse afastamento. depois que te viu, ela reacendeu uma esperança de mudar essa situação, de vocês terem alguma coisa novamente. Por quê? Não vejo essa pessoa trazendo uma notícia pra você, entrando em contato com você de novo, pra poder ter algum tipo de vitória ao seu lado. Essa pessoa, o desejo dela, agora que te viu, depois que vocês conversaram, é tirar os obstáculos pra poder ficar com você novamente. Por quê? Essa pessoa entende aqui que você é uma pessoa que mexe demais com ela. Você é uma pessoa que ela tem paixão, tem desejo. Você é uma pessoa importante pra vida dela. E ela acredita nos seus sentimentos, tá? Ela não vai desistir de você. Às vezes ela se movimentando pra poder voltar pros teus caminhos. Por quê? Porque você representa amor pra essa pessoa. Essa pessoa aqui ainda te deseja. Essa pessoa pensa em você e ela quer ter vitórias ao seu lado, tá? Depois que te viu, essa pessoa realmente sentiu aquela dozinha do bem, aquela dozinha do coração. Não tem como combinar com todo mundo. Por isso, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199 703 37548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade na área amorosa, promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Qual é o conselho para o pessoal da vela da cor amarela referente a essa pessoa? Brincadeira. Para recapitular o romance, deixe o seu espírito jovem, divertido e interior brilhar. Leveza, pessoal. Seja leve com essa pessoa que você recupera. Essa pessoa gosta de você. O universo está trazendo mensagens para você. Essa pessoinha aqui gosta de você. Pede-se para você ter leveza, deixe o seu espírito brincalhão, ficar assim, mas se expor mais, né? Brinca, leveza, alegria, que você vai dar certo com essa pessoa. Você conseguiu balançar essa pessoa, tá? Pessoal, opção 3, vela da cor vermelha. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade antiga ou alguém novo no seu caminho que vocês se encontram? Como essa pessoa ficou depois do seu último encontro com ela, depois da última conversa? Mentaliza esse ser amado. Eu sou Igor Silva e seu canal Enigma do Oriente. Pessoal, depois da última conversa que vocês tiveram, tá? Parece que houve um término, parece que vocês se afastaram, houve algum tipo de briga, algum tipo de discussão que não vai se manter, porque essa pessoa já tem um sentimento por você, ela vai criar uma harmonia entre vocês, ela ama essa amizade, essa amizade, essa lealdade que você tem com ela, tá? Até porque já tem um outro tipo de sentimento também crescendo dentro dessa pessoa. Aqui é rápido e objetivo, gente. Vocês brigaram, discutiram, vocês estão afastados, tá? Mas essa pessoa tem sentimento por você já, já tem uma coisa enraizada. Essa amizade aqui vai virar algo a mais, tá? Tá muito claro aqui. Essa pessoa é leal a você, você faz falta na vida dessa pessoa e depois dessa última conversa você mexeu com essa pessoa. Essa pessoa não para de pensar em você, tá? Não para de pensar no problema que vocês tiveram, nessa pequena confusão aí, aonde houve essa finalização. Mais uma vez que um novo ciclo vai acontecer, vocês vão se reaproximar. Qual o recado do universo para você sobre essa situação? Paixão. Permita que o seu coração e a sua alma cantem com alegria. Gente, paixão no ar em você, essa pessoa aqui. Para a maioria das pessoas aqui, aqui já tem uma paixão, tá, gente? Olho, olho, presta atenção nessa situação aí que você vai ser beneficiado aí do número 3. Lembrando, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Olhe o nosso WhatsApp aqui. Quero agradecer a todo mundo que faz do nosso canal esse grande sucesso. Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, deixe o seu like e ative o sininho. Opção 4, a vela da cor preta. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver como essa pessoa ficou depois da sua última conversa, depois que te viu, como essa pessoa ficou. Mentaliza esse ser humano aí, por favor. Traga energia dessa pessoa para cá, gente. É alguém, algum amigo do passado, alguém novo que você está conhecendo, né? Então, pessoal do número 4 aqui. depois da sua última conversa com essa pessoa, depois que essa pessoa te viu, como ela ficou? Bom, essa pessoa aqui, ela pensa demais em você, tá? Depois dessa última conversa, você trouxe uma segurança maior para essa pessoa, tá? Você trouxe uma certeza, desculpa, uma certeza maior para essa pessoa. Essa pessoa pensa em se arriscar em alguma coisa com você, tá? Essa pessoa aqui, gente, ela está sentindo alguma coisa por você e ela vai querer se arriscar. Essa pessoa aqui, se vocês estão separados, ela vem na sua direção, tá no seu caminho, tá na sua linha de vida, tem sentimentos por você, vai te procurar. Se vocês estão afastados, não vai durar, ela vai te procurar de novo, tá? E veja uma transformação nessa situação aqui. Ou seja, depois do seu último encontro, você realmente mexeu ainda mais com essa pessoa, você trouxe certezas para ela e fez ela entender que vale a pena dar uma oportunidade para vocês. Se vocês estão sem se falar, estão separados, é por pouco tempo. Essa pessoa movida pelo desejo que ela já tem por você e sentimento, ela vai te procurar. Veja que ela não falou o que ela sente para você, tá? Mas ela tem sentimento sim e te procura. Vai haver uma transformação na situação de vocês. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. O que o universo tem a falar sobre essa pessoa do número quatro aqui, em relação? Conversa de coração para coração. Gente, vocês vão ter a oportunidade de conversar com essa pessoa de novo e aqui pede para você ser honesto ou honesta com essa pessoa e fale seus sentimentos. Olha que coisa maravilhosa. Gostou? Deixe o seu like. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão. E aí A� shoes tem. Gostou?